Oi, cancerianos! Vamos lá pra leitura de romance de vocês. É pra quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Câncer. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo no canal. Fica aí que eu já vou começar a tiragem, tá? A introdução é super rápida. Tá bom? Vou começar com o Lenormand, depois eu vou aprofundar com o tarot. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Lembrando, Câncer, que nem sempre a tiragem ela é pra você e tá tudo bem, tá? Relaxa, fica de boa. Vê os outros signos do seu mapa, Ascendente, Vênus e Júpiter. Também entenda que pode ser a situação da tua conexão, da tua tiragem, a tiragem vir espelhada. É muito comum isso acontecer, tá? Então, se eu focar um personagem aqui, não necessariamente você é a pessoa que eu tô focando. Pode ser outra pessoa. Às vezes eu sufoco mais em um pra explicar melhor a tiragem. Tá tudo bem. Tava o Sol, né, Bárbara? A Dama aqui. Eita! A Lua. Ai, socorro! A Serpente. Não dá carta. Vou achar não. Nossa Senhora! Nem vi que carta que é, não vi o fundo do baralho. Ai, tô sentindo uma coisa aqui de uma mentirada danada, caminho, eu já até sei o que que é. Putz, Câncer vai ficar de cabelo em pé. Tu vai ficar de cabelo em pé. A cruz, é isso aí. Vamos lá. Você lembra que eu tenho feito tiragens aqui da tua conexão? Aqui, aqui pra quem ressoar, né? Obviamente. Tá conexão, tava já querendo já há um tempo se conectar com você, não tava se conectando porque tinha gente interferindo na conexão de vocês. Pra muitos de vocês, isso tá acontecendo nos bastidores e você não tá sabendo, mas vai saber um dia. Tá? Então, essa tiragem é pra essa galera. Tá bom? O que que tá acontecendo aqui? Vou explicar pra quem é novo. Algum de vocês, a conexão de vocês, se estiver ressoando, gosta de vocês, ama vocês, tá tentando se comunicar com você, mas tem uma pessoa atrapalhando, tá no meio de vocês dois aí. Muito forte, a maioria de vocês é uma amizade falsa. Pode ser alguém da família, tá? Principalmente do lado dela. Não considerar que ele é um homem, você é uma mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher, seja o que for, tá? Não se liga em gênero aqui não. Qual o motivo que essa pessoa tá fazendo isso? São motivos variados, gosta de você, gosta da tua conexão, tá com inveja mesmo, essa cara é uma pessoa ruim. Né? Beleza. Como é que essa pessoa tá fazendo isso? Muito provavelmente essa pessoa tá do lado da tua conexão. Muitos de vocês estão achando que não são pra vocês. Isso é pra vocês essa tiragem. Vocês que não sabem ainda. Então é uma pessoa muito do lado da tua conexão. Tá lá falando mal de você. Tá falando mal de você. Então muito provavelmente é uma pessoa que só conhece também. Mesmo que você não seja muito próximo. É uma amizade em comum. Tá falando de mal de você pra tua conexão. Falando que você não vale nada. Falando não sei o que, não sei o que. E pi 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 já percebeu. Isso há um tempo. Sabe o que essa pessoa está fazendo agora? Está inventando mais mentira ainda sobre você, câncer. Você nem está sabendo. Porque eu estou sentindo essa dama aqui que pode ser um homem, totalmente apado o que está acontecendo no debaixo de dor. Então, a pessoa, o que está acontecendo? A sua conexão já estava percebendo que tinha coisa estranha. E essa pessoa, a cobra, que eu vou chamar esse sabotador de cobra, percebeu que a sua conexão estava percebendo que tinha coisa estranha. andava começando a desconfiar que a cobra estava mentindo. Então, essa cobra está inventando mais mentira de você ainda. Muito provavelmente, a maioria das cidades sabe que essa pessoa está fazendo isso porque gosta de você, câncer. Pode ser que goste da sua conexão. Está sacaneando a conexão de vocês. Mas a maioria de vocês gosta de vocês. Então, eu vou considerar que goste de você. Pode ser ao contrário. Então, aqui estão falando, olha só, câncer. Você vai ficar sabendo de umas coisas de você que você vai ficar de cabelo em pé. Porque essa pessoa está te caluniando pelas costas com a sua conexão. Mas está aumentando mais mentira ainda. Está fazendo mais mentira ainda. Por quê? Porque sente que a sua conexão pode descobrir a verdade. Então, está inventando mais mentira de você. Essa pessoa não vai desistir de atrapalhar a conexão de você. Ela não vai desistir. Se prepare aí, porque você vai ficar sabendo um dia. Deixa eu pegar a minha água. Vai ficar sabendo um dia. Não vai demorar muito, não. Vamos ver aqui com o oráculo. Aí, são três pessoas aqui. Você pode ser essa pessoa que é amizade falsa, está caluniando a sua conexão. Você toma cuidado com o que essa pessoa for falar para você. Ou você pode ser a pessoa que está caluniando. Você atirar de qualquer pessoa pode vir no mundo, né? A minoria esmagadora, né, gente? Eu estou considerando que você é essa dona que está uma pessoa que nem percebeu o que está acontecendo. Se prepare, câncer. Você vai levar um susto. Obviamente, a tua conexão. Já percebeu alguma coisa? Nossa, inventando um monte de mentira. 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 Ela fala mentira de você calúnia. Mas é uma coisa de calúnia. Você não vale nada. Você está saindo com um monte de gente ao mesmo tempo, está sacaneando todo mundo. Você não leva ninguém a sério. Ela está falando essas coisas para a tua conexão. Você nem está sabendo. Acredite na sua própria magia. Cinza. Os fins são inevitáveis. Isso quer dizer o quê? Essa pessoa pode fazer o que for. Não vai separar você e sua conexão. Aqui já está uma coisa já meio destinada para vocês ficarem juntos. Por merecimento. Entendeu? Essa pessoa está ferrada, inclusive. Sol. Coloque o sol de volta no céu. no seu céu. Então, essa carta está me dando que tudo vai ser resolvido. Porque aqui está botando o sol no céu. Aqui tem uma lua. Lua fala de ilusão. Então, aqui botando o sol no céu quer dizer que as coisas vão ficar muito claras. Você lembra que eu estava o sol no fundo do baralho quando eu peguei? Você vai ficar em choque. Algum de vocês vai ter até choro. É uma coisa muito decepcionante aqui, tá? Que pode até ser que você seja amigo dessa pessoa também. Vai ficar em choque. Eu estou sentindo que eu estou em estado de choque aqui. Vamos ver. Tarou. A lua invertida. Eu peguei invertido o baralho. Lua invertida fala de uma coisa que estava escondida. A ventona. Agora eu vou pegar certo. O louco com a torre. Está vendo? A casa caindo aqui. Acho que eu vou ligar o ar, gente. A morte virou sozinha. Vou ligar o ar porque está tão quente hoje aqui. Deixa eu tirar esse baralho aqui. A força fala. Eu ia chamar de ares. Por que eu vou falar ares? Algum de vocês tem ares forte no mapa? Está lidando com alguém de ares? Eu vou falar ares de câncer. A força fala de autocontrole. Você vai ficar de cabelo em pé. Se prepare. Estou sentindo você em choque aqui. Se controla quando você souber que essa pessoa falou de você. Se controla. Vai te dar uma raiva absurda. E não é nem raiva só. É uma mágoa. Eu acho que é uma pessoa que você também gostava. Tinha carinho, viu? A estrela. Mais uma. O julgamento estava querendo sair. O Eremita. Meu Deus do céu. É tua energia. Vai ser uma grande decepção. Ah, essa câmera está demais hoje. Não está focando direito. Não sei o que está acontecendo. Está tudo. Está vendo? Nada é por acaso. Toda hora ela está desfocando. Isso quer dizer o quê? As coisas não estão muito claras ainda. Essa câmera sempre desfoca. Mas hoje está demais. O Eremita fala que você vai ser até uma cor de reclusão. Que ela vai te chatear demais. Uma grande decepção. Quem vai falar? Provavelmente a sua conexão vai vir até você. Porque ela já está descobrindo já. Ô, roda da fortuna. O que eu falei para você? Se a pessoa iria atrapalhar, mas tentou de tudo para atrapalhar, mas não vai conseguir. A justiça. Carma. Essa pessoa está ferrada. A justiça faz de colheita. Cada uma colheita que plantou. Os fins são inevitáveis. Ela atrapalhou vocês a troco de nada. Ainda vai ficar com uma fama aqui. Olha, vai dar o que falar isso aqui. Deixa eu contar. Vamos ver aqui com tarô comum? Meu Deus do céu. 10 de pau. Sabe a impressão que eu tenho aqui com esse 10 de pau? Vamos dizer que sua conexão vai mostrar mesmo. Porque a maioria de vocês é isso mesmo. Essa sua conexão vai começar a te mostrar print de tela. Pode ser cor de WhatsApp. Vai chegar num ponto que você não vai querer nem ver até o final. Essa carta fala, tipo, você para. Eu não quero nem mais ver o que eu estou vendo. Tamanho da decepção. Não quero nem mais ver mais. É uma cor de choro aqui. Eu estou até sentindo. Estou sentindo já a emoção aqui. Uma pessoa que você tinha carinho. Muito maldosa. Não quero nem ver. Ah, 5 de copas. O julgamento com 5 de copas em cima. Julgamento é a hora da verdade. 5 de copas é a carta de tristeza. O julgamento é uma carta que não tem como desver mais. Isso aqui é muito forte. A tua conexão vai te mostrar print, áudio. Vai te abalar tanto que você vai mandar parar na metade. Eu não quero ver. Já entendi. Já entendi. Eu não quero mais ver. Não vou suportar. Com a força. Olha essa menina tentando controlar esse cara. Esse leão aqui. Vamos lá ver com o tarô comum. Pagem de copas. Ah, com você essa pessoa amorzinha. Gente, é uma falsidade. Saiu sozinho. Com você essa pessoa amorzinha. Nas de bastidoras e vive falando mal de você. Câncer. Essa carta faz de uma mensagem de amor. É uma falsidade. Meu Deus do céu. Vamos lá. A força. Aqui vai ter... Eu acho que vai ser um monte de carro ruim. Eu tô pegando aqui a vontade de chorar. A pessoa que você tinha carinho. A pessoa que você tinha carinho. O págino de copas. A pessoa... Essa pessoa sempre me tratou com carinho. Estrela. Ah, estrela. A torre. Casa caindo aqui. Ai, gente. Que coisa nojenta. A morte. É óbvio que a morte vai aparecer. Finalização. A morte fala de uma finalização que não tem volta. Não tem volta. Nessa vida não tem mais volta. Acabou. Pode ser uma amizade de anos. O câncer. Essa pessoa que tava atrapalhando a conexão de vocês. Amigo dos dois lados. É uma decepção absurda aqui. Essa carta fala de outras vidas pra mim também. Isso aqui pode ter acontecido em outras vidas, inclusive, tá? O universo trouxe essa situação pra essa vida pra ser resolvida. Essa pessoa fez a mesma carta. Eu tô sentindo até que piorou a situação. Gente, ideia de espada é uma pessoa sendo apunhalada pelas costas. É isso que você vai sentir. Como é que pode uma pessoa ser fofa com você nos bastidores e falar só falar mal de você? Inventar até coisa mentira. Fala mais aqui. O diabo tá querendo voar. Dois de ouro invertido. Ah, dois de ouro invertido. Eu falo de duas máscaras. Dois de ouro falo de uma pessoa, duas caras. Tá vendo? A cá aqui... Sabe? Essa carta faz uma pessoa fazendo malabarismo com duas situações. Aliás, essa pessoa tava se preparando pra falar mal da tua conexão pra você. Já tava se preparando. Muita falsidade. Então, pra você... Não dizer que seja ele, mas você é uma mulher, tá? Fala mal da tua conexão. Pra ele, pra tua conexão, fala mal de você. Mas com você te trata bem, tua conexão também trata bem. Gente do céu. Invertido. Aí vem a tona. Vai ser descoberta. Isso aqui vai criar um karma muito pesado pra essa pessoa. Tá? Aí já vão logo a visão. Se você é essa pessoa aqui... Eu acredito que é minoria esmagadora, tá? Ó. Você não devia ter feito isso mesmo, cara. Se você atrapalhou à toa... Porque você não vai ficar com a pessoa que você gosta mesmo. E é troco de nada. As pessoas vão ficar juntas e você vai ficar mal falado. Gente, sabe o que é que é pior? Porque é uma pessoa fofa. É uma pessoa que só fez coisa fofa. Você só vê essa pessoa fazendo coisa fofa. Mas olha só o que ela tá capaz de fazer. Nos bastidores. Então, se essa pessoa tem esse tipo de atitude, pode ser que ela tenha feito coisas... Acabei de ver o número 1515 na minutagem da câmera. Tá? Então, se essa pessoa fez isso aqui nos bastidores, pra você e pro mundo ela mostra uma pessoa legal, é uma pessoa que já pode ter feito isso em outras situações na vida. e você nunca vai ficar sabendo. O carro. Nossa, você vai passar por cima. Ah! Óbvio! Sete de espada. Carta do sabotador. Do sacana. Do mentiroso. Tudo pelas costas. O pior do set de espada é que é pelas costas sempre. Essa carta faz traição. Tava forçando pra sair do baralho. Se você botar o vídeo, você vai ver. Eles tiram a carta sozinho. Nossa! Duas cartas fazem traição juntos. Dei de espada de novo. Mais uma aqui que eu vou pôr o eremita. O eremita você vai ficar meio chorando. Você fica um monte de chorando. Nossa! Cavaleiro de espada. Tá de um corte rápido. Você vai cortar essa pessoa do dia pra mim, obviamente. E o cavaleiro de espada tá me dando, assim, mais uma comprovação. Que quando essa pessoa for falar o que essa pessoa falou nos baixos... Sua conexão for falar... Te mostrar as provas. Você vai pedir pra essa pessoa cortar na metade. Eu não quero mais ver. Porque eu não tô suportando ver isso. Muita mágoa. Tá me trazendo muita tristeza. Já entendi. Corte rápido. Doa de espada eu não quero... Adoro o que eu faço. Doa de espada eu não quero mais ver. Doa de espada faz de negação. Para. Para que eu não aguento mais ver. Não é insuportável. Quer dizer, a tua conexão não vai conseguir nem mostrar nem metade do que essa pessoa falou mal de você. Você não vai aguentar ver. Até cada fase de negação. Para. Eremita. Inverteu, hein? Temperança invertida. Ó, eles estão falando o seguinte aqui. Aqui já é um alerta pra você. Vai ser muito difícil ouvir o que você vai ouvir. Tá? Eles estão falando que você tem muita calma pra... Como você vai lidar. Porque eu tô sentindo aqui, com a força e a temperança invertida, que você vai querer partir pra cima dessa pessoa. O universo não aconselha a fazer isso. Porque a temperança fala de paz, de cura, harmonia. Ela é invertida. Fala de desequilíbrio. Então aqui tem um alerta. Porque vai te tirar dos eixos mesmo. Não faça nada, pelo amor de Deus. Você faz se quiser. Mas não faça isso. Eu não recomendo. Por mais que essa pessoa tenha feito maldade. Essa pessoa vai pagar o karma dela. Pode ficar tranquilo, câncer. E nem vai demorar muito. Porque eu tô sentindo que isso aqui que ela fez, ou ele, vai reverberar pra um monte de gente. Porque se for um círculo de amizade, gente... Ele imita uma pessoa sozinha. Então cada faz sabedoria. Não age por impulso. Sete de pau de fala de ficar na defensiva. Oito de pau querendo pular com cinco de espada. Três de ouro. Triângulo. A gente abre o baralho sozinho. Triângulo. Três pessoas. A carta das amizades. Quatro de pau. Cinco de espada. A carta dessa pessoa egoísta. E o outro de pau fala de coisas rápidas. De atitudes impensadas. Então aqui também é um alerta. Não vale a pena. A gente tá falando que não vale a pena. A rainha de espadas fala de racionalidade. A rainha de espada, ela não deixa emocional tomar conta. Porque vai te dar muita raiva e mágoa. Não faça isso. Só corte essa pessoa da tua vida. Ela já vai pagar o karma dela. Vai ser muito pesado. E vai demorar anos. Se essa pessoa gosta de você, cansa. Isso não é justificativo. É uma sacanagem dela. Essa pessoa vai ficar anos gostando de você ainda. Não vai conseguir te esquecer. Esse aqui é um dos karma dessa pessoa. É sofrer por isso, obviamente. E a enforcada fala. A pessoa parada. E fala de você olhar pra uma perspectiva mais alta. Porque você vai perder a razão. Mas aí, gente. Não vai ser bom não. Mais uma aqui. Usa namorados. O namorado também fala de escolha. Uma escolha certa. Fazer a escolha certa. Cuidado com as atitudes. E o namorado, tipo assim. Você já vai ficar com a pessoa que você ama, cansa. Sabe? Então controla os nervos aí na hora. Na hora que você der essa raiva. Tua conexão te falar. Sei lá. Você vai, chora. Se tiver que chora, chora. Sabe? Tinga. Mas não faz. Acabou. Deleta essa pessoa. Essa cobra aí. E acabou. Você vai ficar com a pessoa mesmo que você ama. Tá amantes. Claro que você pode dar um fora nessa pessoa. A cada fase é você dar um fora e ir embora. Sabe o que você quer dizer? Manda uma mensagem pra pessoa. No WhatsApp. Papapapapapapapá. Depois bloqueia. Pode ser até isso. Acabou. Toda hora tá parecendo três de ouro. Ó, tá parecendo a justiça aqui. Estão falando que essa pessoa tá ferradíssima. Ai, meu Deus do céu. Dez de copas com a justiça. Dez de copas de completude emocional. Você vai ter um relacionamento com essa pessoa maravilhoso. E essa pessoa vai ter o karma dela. O karma de cada um aqui. Você vai com você. Sua conexão vai colher coisas boas. Vocês merecem ficar juntos. Essa pessoa tá muito ferradinha. O universo tá possesso com essa pessoa. Então tá tudo bem. Você vai ter uma conexão linda com essa pessoa. E essa pessoa vai embora. Mais uma aqui que eu vou pra roda da fortuna. Cavaleiro de copas. Oferecimento de amor. Ai, junto com esse conto que vocês vão bater a prova aqui. Vai ter um pedido de namoro. Essa pessoa vai te pedir namoro. Qual a outra pessoa que você gosta? Curta a tua conexão, tá? Ai, pedido de namoro mesmo. Cavaleiro de ouro faz um pedido de namoro. Aqui vai ter um pedido de namoro. Curta a tua conexão aí. Assim, pedido de namoro junto. Olha a da fortuna. Eu vou tirar a espada da luz das cães de Miguel. Anjo do romance, tá? Nove de ouro. Carta da independência. A sua conexão já sabe. Tava o rei de ouro. Não foi um baralho. Ela já sabe. Ela tá colhendo provas. Ah, Imperatriz. Imperatriz é a tua energia. Ou da tua conexão. Não sei. Ah, tem um ventinho aqui tão bom. Tá tão calor, gente. Deixa eu abrir aqui. Seis de ouro. Vai ter... Ah, gente... Ó. Claro que você tem o direito de ficar triste. Mas se controla. Você vai ter um relacionamento de muita reciprocidade aqui. A Imperatriz é a pessoa que merece essa conexão. Ó. 3 de pausa é a hora de agir. Essa pessoa... Ó. A sua conexão tá quase finalizando a colheita de provas. Se não finalizou, você tá quase finalizando. Se finalizou, já tá se preparando pra te mostrar. 3 de pausa. Tô na portinha pra pegar um barco e ir embora. Ela só tá buscando uma coisa de independência aqui. Não sei se ela tem obrigação com outras coisas. Com família. Só isso que falta pra ler até você aí. Se prepara que você vai ficar triste. Feliz e triste. Lua com 10 de pausa. 5 de pausa. Cato de competição. Finalizando o tarot. Um Imperador com Imperatriz. E o 5 de paus. 5 de paus faz de concorrência. Muito forte. Essa pessoa gosta de você e da tua conexão, tá vendo? Não gosta mais de você mesmo. Ela já tem certeza que vai ficar com você. Então, o Imperador já tem certeza do que quer. Então, a tua conexão ainda não tá mais naquele nível de ter sido enganada mais pra essa pessoa. Talvez ele tenha criado uma condição que faça parecendo, fingindo que desistiu de você mesmo. Ou então, enfim, falando que vai ficar com você de novo pra poder forçar essa cobra a criar uma outra mentira sobre você pra, de novo, colher a prova. Ah, um, um. Um, um, um. Finalização de ciclos importantes. Pode ter uma viagem envolvida. Você tem que ir até você. E aqui é uma amizade de anos. Tu falando que é amizade de anos? Isso é decepção. Não. Não desista do amor. Ai, que lindo. Se prepare mesmo. Então, aqui já fica. Se prepare, vai ver coisas horríveis mesmo. Inimagináveis. Você está protegido. Você está salvo dentro da bolha da luz. Você pode prosseguir com confiança. Tem uma proteção divina pra conexão. Não precisa nem... Gente. Prece do coração. A prece realmente pode mover montanhas. Eleve-se para o divino com suas preocupações do coração. Que você vai assistir os milagres se desenrolando. Toda vez que eu vejo essa carta aqui, me dá uma energia de vó. Tem algum ancestral de vocês que é uma avó, uma avó, que está contribuindo pra essa união aqui. Pode ser até uma pessoa que tem desencarnado. Se ela tiver essa carinha, então, muito parecida, assim, cara, muito forte. Ela está nos bastidores torcendo por você. Muito forte essa mulher. Uma avó, tá? Que é uma avó ou uma mãe. Uma bisavó. E junto com os anjos aí, nos bastidores, contribuindo com essa união. Que bonitinho. Pode ser a avó, dos ambas as partes. Que fofo, né? Anjos do romance. Não tem que falar aqui. Eu vou tirar pouca carta. Vale a pena esperar a sincronização divina toda na sua vida amorosa. Quase que caiu, mas não caiu. Ah, química essa carta. Uma grande atração magnética aqui. Essa carta eu vou separar que eu já vou falar sobre ela. Compromisso ao virando aqui, mas eu vou pegar de volta. Amor verdadeiro. Novo amor. Alguém acaba de despertar o romance dentro de você. Deixe que seus amigos te ajudem. Aqui eu não vou nem ler o resto. Comprovando que é uma amizade. A maioria de vocês é uma amizade falsa. Desde que os amigos, seus amigos te ajudem. Tá vendo? Química. Essa carta pra mim, pra quem já acompanha o canal há um tempo. Dá uma energia de uma quimia entre as duas partes. Então vamos lá. Se você começar a sentir um monte de sensação estranha. Você tá aí bem fazendo as suas coisas. Tá, calma. Muito nervosismo. Muito... Do nada. Você tá lá trabalhando. Que nem aqui. Eu tô fazendo um vídeo. Do nada é um nervosismo. Vontade de chorar. É a tua conexão que tá aflita. Pra te contar a verdade. Só que ela não tá aí porque ela não consegue ainda ir aí. Entendeu? Porque essa carta sempre me dá uma energia de você estar compartilhando a energia com outra pessoa. Mas, gente, tome cuidado. Antes de qualquer sensação estranha, procure um médico. Tá? Não vai logo levando tudo pro espiritual, não. Talvez vai começar a sentir do nada. Depois de você procurar o médico. Enfim. Se você realmente tá muito bem mesmo, você vai entender. Eu vou tirar esse aqui também. Ai, lágrimas. Quando eu penso em você, eu choro. Vou tirar essa orácula aqui. Outra de romance? Aqui é só duas cartinhas. Ai, deixa nos comentários, gente. Algum de vocês já aconteceu. Ai, foi uma decepção, né? Você me faz eu me sentir em casa. Estando com você, me faz lembrar de tempos simples. Você me traz muita alegria e paz. Isso é só conexão aí, ó. Play games. Isso é um jogo para mim. Eu tô... Eu estou... Ah, como é que é? A forma como eu tô agindo, respondendo ou postando, é para chamar a sua atenção. Aqui, pra mim, só vai dizer essa parte aqui. É... Jogando. Jogando. Isso quer dizer o quê? É só manobra da tua conexão em colher provas. É que nem um puto aqui, não. Tem um jogo aqui nos bastidores. Tá bom? Deixa aí nos comentários se já aconteceu, se você acha que tá ressoando. Sei lá, deixa aí que eu leio tudo, gente. Sempre. Mesmo que eu não comente, eu não curta, tá bom? Semana que vem eu volto com mais tiradas de câncer para romance. Um beijo. E aí